Let's rock, baby! Tem uma, ó, 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 como se fosse uma mini moto, é uma espada moto, que a gente fica aí, ó, ó, e aí ela pega foguinho, tá vendo, ó? E ela dá mais dano. Mas é isso aí, vamos lá, vamos mostrar o gameplay, vamos mostrar porque que esse jogo foi eleito como o melhor jogo de ação de 2019, é isso aí, ele ganhou esse título já, eu não estou falando aqui da boca pra fora. E é isso aí, vamos pro pau, vamos pro pau, já começa a você ver aí, cara, Devil May Cry, quem conhece, sabe, e não tem o que falar, mano, é uma das franquias mais fantásticas do mundo dos games, a Capcom, cara, ela tá assim, ó, ela sempre foi espetacular, ela teve uns anos aí que ela não ficou muito bem das pernas, tava ali, mais ou menos e tal, né, começou a lançar, saiu Street Fighter V, saiu meio bosta, aí saiu o DMC, que é um jogo legal, mas deixou os fãs, tudo puto, falava, que isso, Dante emo, não pode ter o Dante emo, o Dante não pode ser emo, e daí, cara, é, mas o que aconteceu é o seguinte, depois aí que eles resolveram, fizeram Resident Evil 6 também, que ninguém gostou, né, e agora, cara, os caras tão on fire, voltaram a ser a Capcom que a gente conhecia há tanto tempo, e cara, os jogos, todos os jogos que eles lançam são fenomenais, cara, Resident Evil 2, concorreu ao jogo do ano, maravilhoso, Devil May Cry 5, concorreu também ao jogo do ano, maravilhoso, também ganhou, aí, o melhor jogo de ação, não ganhou o melhor jogo do ano, mas ganhou o melhor jogo de ação, cara, e é fantástico, cara, eu não tenho muito o que falar, a gente aqui, eu tô jogando com o Nero, né, tem três personagens que você pode jogar aqui nesse jogo, tá, eu ainda não cheguei a controlar os três, eu estou apenas com o Nero, é, e com o V, que é outro personagem, tem um gameplay bem diferente também, é, do que você tá acostumado a jogar o Devil May Cry, e é muito legal, a gente tem o Nero, o V e o Dante, né, o Dante, é óbvio, é o grande nome da franquia, né, cara, ele é o boss, aí, praticamente, do jogo, né, o protagonista, e boss, eu quero dizer que é o chefão, né, não é chefão que você não vai enfrentar o Dante, tá, não se preocupa, o Dante você joga com ele, mas eu quero dizer o boss, assim, que ele é o chefe da franquia, ele é o dono, e é ele, e foda-se o resto, tanto que a galera que era fã ficou puta, porque mudaram o Dante, né, deixaram ele emo, meio triste, meio, nada a ver com o que ele é na, nas outras, nos outros jogos da franquia, né, cara, isso lá no, no DMC, né, não nesse Devil May Cry 5 aqui, e nesses cinco, voltaram com tudo, Dante tá feliz, tá brincalhão, tá porradeiro, eu ainda não joguei com ele, mas eu já vi aqui algumas cenas, é, com ele, tem no começo do jogo, tem o prólogo, e ele está daquele jeito maravilhoso que a gente espera, mesmo visual, da hora de sempre, é, e é isso aí, cara, vocês estão vendo aí, diversão, cara, se tem uma coisa que esse Devil May Cry 3 traz, cara, é diversão, não tem, é um jogo, sim, vocês estão vendo aí os combates, combate é, 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 é simples, mas é complexo, é, é, é difícil explicar isso, mas é isso que ele é, mano, não tem, vamos atirar lá, ó, explodir os caras, show de bola, opa, não, vamos lá, dá um, ó, eu tenho duas armas, vocês estão percebendo, eu tenho um punho, porque ele tem golpes diferentes, dependendo do tipo de punho, tá vendo ali no canto inferior, direito, então, eu estou com o punchline, que é isso que ele faz, ele sai voando, parece a mão do, parece a mão do Snake no Metal Gear Solid 5, tá ligado, ai, caramba, vamos, e eu tenho a minha, na verdade eu tenho três armas, agora que eu me toquei, eu tenho a minha pistola, que eu posso carregar aqui, ó, tô tirando, tiro fraco, agora, ó, ó, uns tiros, ó, tiro boladão, tá vendo, ó, e daí eu posso, e daí eu tenho, óbvio, a espada, que já é, né, é o marco da série, as espadas do jogo são muito daora, eita, esses bichão aqui, eles são chatos, eles dão uns rages de vez em quando, é, e eles te atacam muito, muito forte, e cara, o bagulho do jogo é o seguinte, vocês estão vendo, tem um D gigante ali na tela, é isso que o jogo quer, o jogo não quer apenas que você destrua os seus monstros aqui, os seus inimigos, ele quer que você faça isso com estilo, tá vendo ali, ó, conforme você vai utilizando outros tipos de golpes, e, é, outras variações dos golpes que você tem, né, você vai abrindo mais golpes e tal, e você vai variando, você vai ganhando mais pontos de estilo, e isso te dá mais pontos pra você gastar depois, tá vendo ali, ó, pontos de estilo, ganhei 3.173 agora, e você vai ganhando, baseado nos seus pontos de estilo, você vai ganhando ranking, é, e você vai ter uma satisfação própria, dá até alguma coisa a mais no jogo, até que dá, é mais fácil, na verdade, quanto mais estilo você conseguir colocar, geralmente quer dizer que você teve mais facilidade na luta, tá, então, é, o incentivo que tem é isso, você deixar as lutas mais fáceis, né, cara, quanto mais você pega a manha do jogo, e você aprende a usar todos esses golpes e todas essas armas diferentes que o jogo te apresenta, o jogo vai ficando bem mais fácil, é, e ele acaba, é, eu tenho que atirar nisso aqui, né, tá, muito obrigado, agora vamos dar uma subidinha aqui, tá vendo ali que a mão dele serve como um gancho também, né, então, vai ficando mais fácil, e aí esse incentivo, ele não te dá um bônus a mais por isso, não te dá mais ponto de uma coisa, ponto de outra coisa, não, ele acaba apenas, é, é, te incentivando a fazer isso pro jogo ficar mais fácil, realmente, pra você, você aprender mesmo os, os golpes que tem, né, as movimentações e, e toda a, 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 toda a sua gama de ataques que você pode ter, e aí, aqui temos um inimigo novo aí, né, as irmãs da morte, não, as, é, como é o nome? tesouras, tesouras da morte, é isso aí, aqui nós temos um novo, ó, eu vou explodir, quando você apertar o L1, aqui, eu tô jogando no Play 4, ele explode a mão dele, ele bota outra, e daí você pode pegar outras mãos que geralmente são deixadas no chão, né, segundo a história do jogo, a gente tem uma amiga aí, que é a Nico, e ela cria essas mãos pra gente, né, essas, esses braços robóticos, é, e você, ela vai trocando aí, dependendo de alguns itens que você pega, é, é, é normal, durante a missão, assim, você vai pegando, e ela vai criando armas novas baseadas no que você pega, né, cara, e aí com essa, esses pontos, tá vendo ali que eu quebrei o negocinho, que tem os pontos vermelhos ali, esses pontos vermelhos servem para, é, isso ali é uma gema? não, isso ali é uma luz, né, esses pontos vermelhos servem pra você dar os upgrades, né, pra você abrir novos golpes, pra você abrir, é, nova, novas armas, novas armas não, mas novos braços, você pode comprar, você pode melhorar as suas armas, aí sim, ah, e eu tô voltando, né, agora que eu me, que eu me toquei, eu estou voltando, não é pra cá que eu tinha que ir, não, vamos lá, fui pulado errado, ae, obrigado, obrigado, Nero, foi, ó, espetacular esse teu pulo, hein, mano, vambora, mas, é, o jogo não foca muito em plataforma, o que é muito bom, porque ele sabe que ele não é tão bom nisso, ele não é um jogo bom, é, pra esse tipo de coisa, mas pro combate, a movimentação é maravilhosa, deixa eu destruir todas essas, dica pra você que estiver passando essa parte, agora a gente vai enfrentar aquelas, ó lá, ela já apareceu, ó, e ela defende com essa porcaria, então, ó, ó, tá vendo, ó, e agora ela vai atacar, ela fica louca, ela fica louca, é, por isso que tem que destruir a porcaria das, ó, a gente quebrou um pedaço já da, da, porcaria das coisas aqui, da, estante, livrar, não é livraria, né, estante, ai, merda, então vai, então vai a merda, então vai a merda, toma, toma, e agora toma, ó, quer ver o outro ataque do outro ali, ó, 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 perfurei, perfurei e quebrei sua tesoura, sua quenga, vem cá, meu Deus, ela, ela conjurou outra tesoura, não, para, essa, esse é um inimigo que eu não aprendi a lutar direito ainda, mano, eu enfrentei ele só uma vez, é, os outros eu já tô enfrentando mais, eu já tô pegando a manha, ó, 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 tá vendo, ó, braço diferente, ataque diferente, vamos lá, não para, tem que ver que eu não tirei muito dano nela, né, ó, cara, ela tirou mais dano de mim do que eu consegui tirar dela, isso, defende assim, isso aí, muito obrigado, toma, genga do caramba, conseguimos destruir, isso é muito legal também do Devil May Cry, eu acho que todo mundo conhece, eu tô dando aqui uma, uma breve história, né, da, da franquia e como que é o gameplay, é, que é isso, cara, os inimigos são bem variados no estilo de, de combate que você tem que fazer com eles, né, você realmente aprende, é, você tem que variar o seu, tem que comprar mais ataques, esse tipo de coisa, pra realmente, você, é, que você realmente vai precisar utilizar esses outros ataques em situações diversas, né, cara, com inimigos diversos, que acabam, é, eu falei que plataforma não é muito boa nesse jogo, não vou tentar, ali, ali é só um bônus, vamos pra frente, é, então, ele realmente te incentiva muito pela gameplay, né, não tem aquele incentivo que, hoje em dia a gente vê que jogo, o que que ele faz muito de incentivo, ah, ele te dá um dinheirinho a mais, ele te dá não sei o que lá a mais, sabe, o Devil May Cry fala, não, você quer se divertir, você, eu te dou todas as ferramentas, eu não vou te dar bônus por isso, eu não vou te fazer nada, eu vou te dar satisfação pessoal, e é isso que ele te dá, e isso, cara, pra mim serve, porque o jogo te dá todas as ferramentas, pra você ter, ficar o mais satisfeito possível, e se divertir o máximo possível, depende de você, as ferramentas estão aí, eu tô jogando aqui na dificuldade, é, eu não sei se é a mais difícil, eu acho que tem mais difícil, depois que você abre, mas a primeira vez que você zera, é essa dificuldade que eu tô, é, é, ela é a mais difícil, chama, demônio, não sei das quantas, eu esqueci o nome agora, mas é isso aí, e agora a gente pode fazer uma das coisas aqui legais do jogo, que é chamar a nossa querida amiga Nico, que eu falei lá, que constrói os braços mecânicos aí, ó, as mãos robóticas para o nosso querido Nero, olha aí, agora com você, Nico, sempre tem uma entrada triunfal, da fã dela, muito da hora, né, vocês sabem que eu resolvo, mas, né, é muito bom, cara, o jogo é bem focado nisso, é bem focado em comédia, apesar de ser demônio e não sei o que, o jogo é totalmente, é, cômico, né, e aqui você pode personalizar, eu não vou entrar aqui porque é meio chato, tá, e essa parte que eu tô, eu já passei, tá, então eu tô rejogando aqui, vamos direto aqui pra essa parte que agora é o que interessa, é o chefão, e é isso que eu quero terminar o vídeo aqui, a gente enfrentando um chefão, que é sempre, né, jogo que tem combate divertido, você sabe que chefão é sempre a parte mais legal, e o Devil May Cry não é diferente disso, os chefões são muito variados, muito diferentes um do outro, tem várias coisas legais que você tem que fazer neles, e o visual, né, não preciso falar nada, né, que incrível, não é, chama Artemis esse chefe, e olha só que visual, é um anjo meio demônio, você vai ver uma coisa que vai acontecer no final aí, que vai aparecer, cara, é espetacular, e você viu que o Nero, olha que massa, ele é muito bom, cara, é muito bom, olha aí, olha que legal, olha que criatividade do cacete que tem esse pessoal, mano, tem que pagar pau pro time que fez esse jogo, cara, é uma parada espetacular, de verdade, e, cara, não tem o que falar, eita, 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 ó, vamos lá, tô aqui atirando, por enquanto, dá pra ir pra cima dela? Dá? Mas, ó lá, vamos tentar, ó lá, vamos, dá porrada, dá porrada, tá vendo, ó, o meu rank não subiu tanto, agora, agora sim, agora eu tenho que mirar, tá vendo, ó, vem essas porrinhas, aí você mira nelas, elas são tipo uns mísseis, dá pra você rebater, mas eu sou ruim ainda, eu não sei rebater, tá, se eu não me engano, na hora que você tem que dar o ataque, tipo, na hora certa, e você consegue rebater, ei, ai, tomei dano, merda, se toma dano, tá vendo que eu tô, ó, atacando só com a arma, a arma já não tá dando, é, tanta, tanto ponto de estilo, ó, agora que eu fui pra espada, eu estou variando meus ataques, aí, tá vendo que já subiu pra C ali, né, então o jogo, ele é bem focado nisso, e agora, ó, agora tem que, com licença, muito obrigado, tá vendo, ó, o bagulhinho dela me ajuda, aê, mano, esse aqui eu já ataquei, eu quero atacar o outro, ô, licença, não, esse chefe, cara, ele é, ele é bem diferente mesmo, não, opa, vamos lá, vamos, você tá vendo que é um combate, eu tô usando os mesmos movimentos, os mesmos ataques, ai, caceta, ô, Cornélia, toma então, toma o meu punho aí, eu tô usando os mesmos ataques que eu tava usando com os outros montos, só que você pode ver que ela é uma batalha que exige mais de você, né, é, ai, caramba, porque são golpes assim que, são apelões, é isso que eu vou falar aqui mesmo, eu vou dizer, é isso mesmo, tá, você pode achar que não é, ah, não, não é apelão, é apelão, é apelão, e é apelão de propósito, e tem que ser porque é chefão, tá ligado, olha aí, ó, esse golpe, eu, meu Deus do céu, não posso morrer aqui, né, eu não morri pra ela na primeira, na primeira batalha, vamos lá, tem que ir atirando enquanto isso, aí, agora soltou os filhinhos, ai, caramba, eita, e agora, agora é hora, ó, ó lá, ela dá esse raiozão, a gente vem atrás aqui, ó, joga lá, pula, combo, 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 já subi pra B, tá vendo, ó, e agora vem essa porra aí, sai daqui, mulher, vambora, vambora, não, eu quero atirar naqueles dois ali, ó, tá bom, dá licença, ai, ah, droga, você viu, ó, eu tomei dano, eu tava com B, né, já era, agora sim, só, vamos lá, derrubei ela, dá porra, 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 vamos lá, e já, eu esqueci de fazer uma coisa aqui, que eu, eu, eu também não tô fazendo muito não, porque eu sou, como eu falei, eu sou ruim, tá, você tem que entender isso, eu sou ruim, os caras que sabem jogar esse jogo, fudeu, corre, 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 ah, toma, toma, toma Cornelia, toma Cornelia, toma Cornelia, você acha que aqui eu tenho a punchline, mano, tem a punchline que é a piada, tá ligado, é o bagulho da piada, é o final da piada, é a parte engraçada da piada, é a punchline, é isso que eu tenho, ai, caraca, ai, eu tomei um tirambato, ai, meu Deus, eu tô quase morrendo, não, bem, pelo menos serve pra gente dar uma outra mecânica aqui desse jogo, que a gente tem a orb dourada, tá vendo, eu tenho 13 ali no momento, eu não morri ainda nesse jogo, é incrível isso, é a primeira, eu gravo, eu morro, é porque eu tô falando, então a gente vai usar, que daí o que acontece é que ela te revive, aí, né, você vai coletando durante o jogo, aí, é, em pedaços, sabe aqueles negócios de área secreta, né, tá ligado como é que é, funciona o videogame, e você vai coletando, ai, meu Deus, isso, e é isso que acontece, quando você morre, você pode usar uma orb dourada, você pode até usar os seus pontos ali em cima vermelhos, que são os pontos que você usa de upgrade, pra você reviver, e, assim, eu vou ser sincero, eu não gostei disso, tá, é, ai, caramba, eu não morri ainda nesse, nesse, na minha gameplay, eu não tô muito no, no, no fim, nada, ó, matei ela, pronto, consegui, opa, deu um pequeno bug ali, eu não morri ainda, tá, então, mas eu não gostei muito dessa mecânica, vou ser sincero pra vocês, apreciei aí a cutscene maravilhosa, porque eu falo um monte de besteira aqui, eu não morri ainda, mas eu não gostei muito dessa mecânica, porque tira um pouco da graça do jogo, assim, é bom pra, assim, acho que todo mundo aí pode jogar no difícil, tá, porque isso te dá, é uma facilidade a mais que o jogo pode usar, e é legal que, tipo, usa quem quer, se eu não quisesse usar aqui, se eu não tivesse gravando, provavelmente eu não utilizaria, tá, eu tentaria jogar de novo o chefe, é, pra tentar passar, mas é, escolha a minha, se você quiser usar, você escolhe, então, é 880, né, tipo, é boa e é ruim essa decisão, na minha opinião, mas, é, foi uma coisa sábia que a Capcom fez pra, é, como é que eu posso dizer, deixar o jogo mais acessível pra maioria das pessoas, né, que tem gente que não tem tanta habilidade, não tem nem, às vezes, paciência pra aprender o jogo, e quer jogar, porque é divertido e tal, e daí o cara fica, pô, morri de novo, e tem que morrer de novo, sabe, e você tira um pouco disso, e você incentiva o cara, a, que faz isso, a, pelo menos, explorar mais o mapa pra conseguir pegar mais desses orbs dourados aí que tem no jogo, né, então, tem esse tipo de coisa, é, que você pode fazer, mas, eu não recomendo, eu recomendo você jogar o jogo sem utilizar essas manhinhas aí que o jogo acaba te dando, tá, porque, vocês viram ali, eu quase matei ela sem fazer nada, tudo bem que eu já tinha enfrentado ela uma vez, mas eu também matei ela de primeira na, na minha outra tentativa, então, né, a gente vai naquela, e tá aí, vamos ver qual é o meu ranking, acho que eu fui baixo, primeiro, acho que eu tirei A nessa fase, vamos ver, tirei B agora, fui mal, ah, mas tá aí, tá aí, ganhei mais 9.860 orbs vermelhos, e é isso aí, mano, é isso que é Devil May Cry, é isso que você tem que ver, Devil May Cry 5 é o melhor jogo de ação do ano de 2019, é espetacular, compre se você ainda não comprou, não tem de graça em lugar nenhum, então, você vai ter que gastar um dinheiro, mas tem pra PC, tem pra Xbox One, tem pra Playstation 4, então, não perca tempo, o jogo é espetacular, não é nota B, é nota S, 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 que é a nota mais alta que você pode chegar aqui no Devil May Cry, e tá aí, vamos avaliar aí, ó, Guns of Eld, como estiloso, e aquele ali é o V, vocês vão ver aí, vai passar, vou deixar passando aqui enquanto eu falo, é o outro personagem jogável, e a gameplay dele é um pouco diferente, mas eu trago, se vocês gostarem desse vídeo, eu trago em outro vídeo a gameplay do V pra vocês, pra mostrar aí, porque agora, eu acho que tá de bom tamanho já, já tá um vídeo grande, e já deu pra mostrar o quão fera Devil May Cry é, e o quão voltou ao estilo que a gente tanto gostava aí da série, né, cara, voltou a ser o combate frenético, as piadas constantes, e a diversão total, que é o foco principal dessa série, beleza, pessoal? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele joinha, maroto, pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, 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 tchau.